E aí bandaiada, tudo bom? Reaper de novo na área trazendo pra vocês mais um episódio da Fazenda Hill Top aqui no nosso canal SingleplayerBR Se você tá curioso pra saber o que vai rolar aqui nesse episódio pra ver se foi por isso mesmo que você buscou dá uma conferida na descrição aí embaixo, tá tudo lá Se você ainda tá aqui com a gente, bora pro vídeo E um bicho fez barulho suspeito, nós levantamos do mesmo jeito Vamos dar uma olhadinha primeiro o que tem na telinha A gente reaprendeu a fazer com o Sloan, então a gente já sabia fazer Aprendemos de novo na Rainha do Molho E hoje a gente tá com uma sorte neutra E pra amanhã vai ser um dia lindo, ensolarado Genial galerinha, agora é organizar a baderna do inventário E logo logo entregar todos os Dwarfs Krolls lá no Gunther Então daqui a pouco tamo de volta E tamo aí de volta com vocês então Bom, hoje ainda é dia de Salmon Berries, certo? Então a gente vai fazer pra ele Primeiro vamos ver aqui o que tem de imenológico Menininha, você teve sorte que eu achei você ontem à noite Você tava inconsciente e alguém tava revirando seus bolsos Eu tenho... eu não faço ideia de quanto dinheiro eles pegaram Eles correram assim que eu me aproximei Tenha mais cuidado, Linus Beleza, é, foram pessoas estranhas que me roubaram Aham, tá ok Beleza então, vamos fazer o seguinte Vamos hoje fazer um dia de forragem, certo? Vou começar aqui pela parte de baixo Pela Cender Tap Forest Aproveitar que tá chovendo, né? Aqui ó Esse daqui Existem algumas moitas que ficam por aqui Que eu não tenho como pegar, tá? Tipo essa daqui Essa fazenda tem esse pequeno problema, tá? Então Não é tão bom você forrar aqui dentro, tá? Não que não, tipo, não faça isso Mas aqui, tipo, é difícil de forrar Mas se você achar um matinho que você tem acesso Lógico, vai lá e pegue o... Pegue as frutinhas sem problema nenhum Só tô comentando a respeito da fazenda mesmo Ok? Vou então dar uma acelerada Enquanto eu forro nessa região aqui E eu vou ver se eu consigo terminar isso Antes de meio dia Que é um período em que a gente vai comprar café lá no salão E daí seguir pras minas Pra ver se a gente consegue... Consegue matar mais alguns dust sprites atrás de café Vamos ver o que vai dar Aí Tchau 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 E tamo aí de volta então com vocês, terminado aí de fazer a forragem que a gente precisava fazer. E eu comprei um café a menos do que eu tava planejando, tá, porque eu achei um Pepper Poppers lá pra comprar, tá ok, e aí ao invés disso, né, eu acho que o Pepper Poppers vai valer apenas num dia em que a gente for fazer uma colheita, que a gente consegue aí mais nível de fazenda, certo? Então eu vou fazer o seguinte, vamos ver se eu consigo, primeiro eu vou comer essas algas verdes aqui, né, que eu tô com certeza que eu preciso de energia, vamos ver se eu consigo afundar um pouquinho mais nas minas e ao mesmo tempo procurar por café. Então, bora lá, né, vamos ver o que vai dar aqui no nosso nível 55. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto